E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, temos aqui mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho Esse vídeo é sobre as postagens do Facebook E no final tem um trecho bem interessante Onde ele fala sobre o comunismo Espero que todos vocês gostem Assistam até o final Para ajudar aí o nosso canal também Curtam, comentem, compartilhem Confirem sua inscrição aqui no nosso canal E se inscrevam se gostar do canal Também tem aí alguns links Para ajudar o nosso canal financeiramente Tem um apoio-se, tem também a vaquinha Que a gente sempre coloca lá na comunidade E também quem quiser ser membro Ajuda o nosso canal a continuar aí na batalha Também siga a gente nas redes sociais Para ajudar também a gente a crescer Fora aqui do Youtube Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo E dê uma olhada na comunidade Onde a gente coloca sempre trechos e alguns textos para vocês E também links de livros para vocês adquirirem Tranquilo? Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Valeu Escolhemos o Bolsonaro para que ele nos livrasse da ditadura comunista Não para que ele se acomodasse a ela com sorrisos E condenasse os anticomunistas como radicais O discurso do Bolsonaro na ONU foi muito bom Em política internacional o presidente ainda é bolsonarista A mídia brasileira desconhece por completo a análise de opiniões e atos específicos Só entende o julgamento integral de pessoas Se você critica um ato do Bolsonaro Você está contra Bolsonaro O projeto do Orlando Silva é lindo Legalizar a propina para jornalistas Quanto mais o Bolsonaro tenta se fazer de bonzinho Ante a esquerda nacional e internacional Mas ela o difama e a xincalha Acho que ele não tem cultura histórica política suficiente Como também não a tem seus lindos generais Para entender que a acomodação com comunistas é suicídio Democracia é o caralho O Brasil é uma ditadura comunista Com um presidente direitista de fachada Os generais aceitaram o Bolsonaro como presidente Só para usá-lo como fachada democrática da ditadura esquerdista Que eles amam e servem Quando um membro da elite brasileira aparece com cara de arrependimento É que ele sente que perdeu a bela oportunidade de cometer alguma baixeza Cancelamento é bom Quanto mais me cancelam, mais leitores eu tenho Aqueles que sacrificaram seus bens e sua liberdade pelo Bolsonaro Só merecem castigo Prêmio merecem os que Sem dizer uma palavra a favor do candidato Se esconderam sob as saias das suas mães Até receber alguma bela nomeação Lembro ao Bolsonaro Segundo a Bíblia A ingratidão a um benfeitor É um dos cinco pecados que bradam aos céus Tão horrível quanto assassinar o próprio pai Hoje em dia Muitas empresas privadas Impõem mais controle esquerdista da opinião pública Do que qualquer governo jamais fez Imaginar que privatizações tem um poder mágico de enfraquecer a ditadura esquerdista É coisa de liberal fetichista O Bolsonaro ainda é a esperança do povo brasileiro Ao menos por falta de alternativas Já vi que se quiser manter boas relações com o presidente Tenho de largar a maldita mania de defendê-lo Nunca no regime militar a censura teve o alcance, o rigor e a autoridade absoluta que tem Na democracia do borroso, do faquinha e do imorais O STF é um órgão do foro de São Paulo Nada mais Democracia, na linguagem dominante na mídia e na política hoje em dia Significa o poder absoluto do foro de São Paulo Toda oposição a isso é fascismo O Bolsonaro não foi eleito para adaptar-se ao sistema E sim para modificá-lo Mas será que ele ainda se lembra disso? Os americanos são religiosos na orientação das suas vidas Os brasileiros no julgamento da vida alheia No Brasil, a pepa, o quincatapiroca e o lula são pessoas normais Os americanos são infinitamente mais religiosos e mais humildes na sua religiosidade do que os brasileiros Nisso está a razão fundamental do sucesso deles e do nosso fracasso O Bolsonaro vai acabar sendo adotado pela isentosfera Na condição de malvadinho arrependido Borroso e Moraes e Faquinha são servos fiéis, talvez gratuitos, reconheço Do foro de São Paulo, organização narcotraficante e assassina Bolsonaro, cuide-se dessa sua cegueira Não vê que estão usando você como camuflagem conservadora de uma ditadura comunista? Bolsonaro, Damares, mas todos os ministros e generais somados Não tem cultura histórico-política suficiente para saber lidar com comunistas Toma no cu e se revolta contra quem quer ajudá-los a escapar disso Subir na vida e uma vez lá em cima, livrar-se dos que o ajudaram na escalada O Bolsonaro aprendeu isso com Maquiavel e vai terminar como Maquiavel terminou Vivendo da caridade de seus inimigos Alguém ainda não percebeu que o comunismo está instaurado no Brasil como única ideologia permitida? Estão todos dormindo? Hipnotizados? Idiotizados? Não, a república foi uma palhaçada desde o início Você vai lá no Rio de Janeiro, você olha o passo imperial que não morava o imperador E depois você vai olhar o palácio do Catete O passo imperial aqui que é uma velha casa de fazenda Onde o imperador morava com toda a modéstia, sem gastar dinheiro público Fizeram a república, daí os generais já Ah não, vamos comprar um palácio, vamos ser os gostosões Começaram a gastar dinheiro público, começou a corrupção desgraçada Que no império não tinha, tá certo? E o Brasil caminhou de golpe em golpe, de revolução em revolução E nunca mais estabilizou, não teve cinco anos seguidos de democracia e de ordem, meu Deus do céu Então você quer saber o que foi a república? Uma bela porcaria Claro, eu não sou um idealizador da monarquia A monarquia fez muitos, fez erros monstruosos Em primeiro lugar, a perseguição à igreja católica A igreja católica no Brasil no século XIX era corrupta Todo padre tinha três, quatro amantes Os filhos do padre, personagens populares Chegou um sujeito, um anúncio apostólico Quer botar ordem no coreto, o que o governo faz com ele? Põe na cadeia, pô! Fundo um vital Quando teve a independência, o Brasil tinha três mil monges Quando chegou no dia da república, tinha oito O governo imperial não deixava os superiores das ordens religiosas Fiscalizar o que estava acontecendo dentro Não deixava fundar novas escolas religiosas A igreja estava acabando A república veio de um acordo entre a igreja e uma parcela da maçonaria Porque ali era todo mundo maçom, imperador maçom O republicano era maçom, todo mundo maçom Então teve uma briga interna na maçonaria E a igreja se aliou com uma parte e apoiou a república Foi um tiro no pé Evidentemente um tiro no pé Então nós podemos dizer que muito do que a gente vê hoje na região brasileira Surgiu ali Claro, claro, claro Você dificilmente encontra no Brasil algum político Algum estadista que tem uma visão integral do Brasil Geralmente a visão é paroquial Ele vê um pedacinho que é a classe dele, o grupo dele Como o pessoal da esquerda Eu só vejo o seu próprio umbigo Ninguém procura captar o Brasil inteiro Para isso você não precisa ter viajado o Brasil inteiro Um pouco de imaginação basta Um pouco de estudo basta Para você entender como é que as pessoas sentem Você vê, quando você vai no Rio Grande O Rio Grande tem uma certa consciência histórica Sabe por que eles têm uma consciência histórica? Porque a sua história foi condensada Numa grande narrativa épica Que é a do Érico Veríssimo O Tempo e o Vento Então você Não é obra de história É uma obra de ficção Mas é a epopeia do Rio Grande Todo gaúcho leu isso E ele tem isso na memória Então você vê Até eu Quando ia no Rio Grande Eu ouvia os caras cantando no Rio Grande Eu mesmo me emocionava Porque eu me sentia participando da história Agora tem isso em São Paulo? Tem isso no Rio? Já não tem mais O Rio tinha, acabou Estado nenhum tem esse senso de unidade Nem em Minas Gerais se encontra muito isso mais Sobrou só no Rio Grande A unidade, a concentração do poder Substitui o senso de identidade nacional Meu Deus do céu Quer dizer, se não existe uma unidade de sentimentos No povo Alguém tem que criar uma unidade artificial e impor Por exemplo, o Brasil Brasília Brasília é uma aberração total Brasília matou o Brasil Eu considero o Juscelino Kubitschek Uma das maiores bestas quadradas Que já houve na história do Brasil Porque o Rio de Janeiro Ele era a síntese do Brasil Se você pegar, por exemplo A literatura brasileira Ela é toda feita de sujeitos Saiu do Amazonas, do Ceará, do Rio Grande Isso aí foi parar no Rio E aí no Rio você tinha o diálogo Entre as várias culturas do Brasil Quando mudou para o Brasil Claro, claro Agora mudou Mudou para o Brasil E criaram lá um tipo de arquitetura Que torna uma manifestação popular quase impossível Porque está longe E os edifícios são dispostos de tal maneira Que o povo não tem sequer acesso Vocês viram isso em março de 2015 Não é isso? Agora, se o governo estivesse no Palácio do Cateto Ele cair em 24 horas Entendendo? Então criaram uma capital Para ser uma ditadura Existe um livro feito por dois arquitetos soviéticos Cujo nome no meu coro é agora São dois nomes complicados Que chama Cidade Comunista Ideal É o modelo de Brasília E foi isso que eles fizeram lá Quer dizer, você chama um negro comunista Para fazer a capital do país Ele vai fazer o quê? Uma arquitetura comunista, evidentemente É como virando um símbolo nacional Pela falta de outros símbolos nacionales É um falso símbolo nacional Brasília não condensa nada da nacionalidade Você vê ali algum sinal Da velha arquitetura brasileira? O grande arquiteto que condensa a arte da arquitetura brasileira é o Zanini Não o Neymar O Zanini trabalha com material nacional Aliás, só lida com matérias-primas do local Então, vamos dizer, este é o arquiteto que personifica o Brasil Claro, existem outros, evidentemente Eu gosto muito do Marcos de Vasconcelos Eu tenho vários arquitetos notáveis Mas o Neymar não é um deles A arquitetura do Neymar, como a tal do Vila Nova Artigas Arquitetura comunista Agora, arquitetura comunista É arquitetura para um governo centralizador Agora, quem está no governo? Não precisa ser os comunistas Foram os militares que estão Eles fizeram a capital e deram para os militares E daí veio uma ditadura Se fizeram a capital para ser uma capital da ditadura Virou uma ditadura Bom, o golpe de 64 Não houve um golpe de 64, houve dois Porque Ela surge de um movimento popular imenso Ninguém mais aguentava O governo João Goulart Que estava realmente desmantelando o país Então, fizeram o que foi até então A maior manifestação popular da história E derrubaram o governo Com a promessa de fazer novas eleições em seis meses Depois de seis meses Decideram que era melhor ficar por lá mesmo E ficaram 20 anos, meu Deus do céu O que você espera que aconteça? Que eles saiam de lá com grande popularidade? Até que saíram Eles tiveram popularidade Até o governo Médici O presidente Médici Do qual se fala tão mal Ele na última semana de governo Ele tinha 82% de popularidade Depois com o Geisel e o Figueiredo Foi caindo, 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 caindo Quando eles saíram Não tinha popularidade nenhuma Está todo mundo por aqui com eles E olha, tem um ditado que diz Que o hóspede não deve ficar na casa Mais de três dias Porque no quarto dia já começa a encher a paciência Os militares cometeram esse grande erro Disseram, nós vamos ali resolver o problema E vamos para casa Ficaram lá 20 anos, meu Deus do céu Por quê? Se tivesse eleição, quem ganharia a eleição? O Carlos Lacerda E daí surgiu Ciumeira O Castelo Branco Teve ciúmes Do Carlos Lacerda Que era um homem brilhante Um orador extraordinário E um homem de uma valentia física Que acho que nem um milico Tinha um décimo daquilo Ficaram enciumados com o homem Decidiram acabar com a carreira dele E pior, usaram como instrumento Para acabar com a carreira O Roberto Campos Que coisa lamentável Que erro Que coisa lamentável, né? Então o senhor diria que O movimento que levou O povo se estivou Era legítimo Era legítimo 100% legítimo Aquilo poderia ter marcado A nossa história para sempre Bastava que eles Cumprissem o que prometeram ao povo Então houve uma traição Evidentemente, né? E daí a coisa foi complicando E complicando E complicando E pior Ao longo de todo esse tempo Eles foram bons na economia Em certos aspectos técnicos Por quê? Porque eles tinham As pessoas qualificadas Eles tiveram excelentes Ministros da Economia Mário Henrique Simons O Delfi Neto O João Paulo Reis Veloso Esse pessoal eles tinham Eles tinham os melhores economistas E aí eles fizeram alguma coisa Tanto que o Brasil Passou de ser a quadragésima Economia Passar a oitava E depois a sétima Então é um negócio extraordinário Muita gente enriqueceu na época Você via o dinheiro aparecendo Como se fosse do nada, né? Então nisso aí eles foram bons Mas politicamente e historicamente Eles não entenderam nada Do que aconteceu Você veja Em 64 O pessoal comunista Que tinha caído o cavalo Desse dinheiro Falou, peraí Algum erro nós cometemos Agora nós temos que estudar Um negócio para ver o que é E começaram a ler O tal do Antônio Gramsci E aos poucos foram mudando A estratégia E adotando As vias estratégicas Que acabaram levando Levando os comunistas Primeiro a ter hegemonia cultural Não intelectual já não tem mais Mas hegemonia cultural ainda tem E por fim A conquistar o governo Ao longo do processo Durou 40, 50 anos Os militares Não entenderam Não perceberam Que isso estava acontecendo Se concentraram Nas guerrilhas Se você perguntar para mim Depois que os milicos Subiram lá Ficaram 20 anos E tiveram mais poder Do que qualquer governo anterior Quantos filminhos Anticomunistas Eles fizeram? Nenhum Então, olha Você subiu ao governo Quantos comunistas Você precisa demitir Quantos você precisa prender Você não precisa prender nenhum É só você fazer propaganda E mostrar o que eles fizeram no mundo Ensinar isso às crianças Desde pequeno Comunista é isso Pá, 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 pá Pronto Daí aconteceria Com os comunistas O que acontece com o pessoal do PT Não pode entrar no restaurante Que todo mundo cospe na cara deles Que é o destino certo dos comunistas Então, olha Vocês fizeram tudo Vocês são grandes criminosos Nós não respeitamos você Nós não gostamos de você Sai daqui Vai embora vagabundo Isso é a punição Certa Que é a punição cultural E aí pessoal Estamos mandando aí Caneca pra todo o Brasil Muito obrigado ao pessoal Que ajuda o nosso canal E adquirindo as canecas Também é uma forma Da gente interagir Muito obrigado Também valeu aí Pelas dicas Pelos comentários aí Positivos ao nosso canal Muito obrigado mesmo Isso aqui é uma forma Da gente Manter o canal no ar Tranquilo? Tamo junto aí Galera Forte abraço Muito obrigado a todos Quem quiser É só encomendar Essa daqui já vai Pra São Paulo Rio de Janeiro Todo o Brasil A gente manda Valeu Tamo junto Tchau Tchau Tchau